Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindo ao Projeto Farol, esse programa maravilhoso aqui da Selena, eu tô aqui de convidado co-host, como o pessoal gosta de dizer, e vai rolar muita coisa aqui bacana, eu espero que vocês gostem do programa da Selena, terão outros programas durante a semana também, mas fica ligado que todo mundo que tá aqui no Projeto Farol foi altamente selecionado pelo pessoal do planeta, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos falar aqui com a dona do programa, Selena, como é que você tá, tudo bom? Tô bom. Maravilha? Hoje a gente vai fazer um primeiro programa, então vai ter muita coisa experimental aqui com a Selena, a gente vai melhorando o programa durante o tempo aí, e a gente vai selecionando as coisas que o pessoal gostar mais, né? Tô vendo aqui que a Selena já tá toda paramentada com vários baralhos, você quer dar uma explicar? Ele não tem tempo, mas ele tá me treinando, eu tô de treininho. Eu virei coach aqui, né? Coach total, mas eu aprendo rápido. Olha, a Selena é dona do programa e a gente vai fazer várias coisas aqui com os baralhos, com o pessoal, vai ter pix, esse programa aqui eventualmente vai ser gravado, como é o de hoje, mas geralmente vai ser ao vivo, né? Então a gente vai poder falar com o pessoal, o pessoal vai poder mandar pergunta e com o tempo que vocês vão entendendo como vai funcionar o programa. Primeiro, Selena, a gente pensou aqui em tirar a carta do dia pro pessoal aí, e você pode explicar melhor qual baralho você vai usar, por que que você vai usar esse baralho, como funciona essa sua leitura? Esse baralho aqui, ele não tem mais, né? Tá vendo que ele tá todo mofadinho aqui, ó? Ele tem quase 30 anos, e é um baralho muito afetivo, eu gosto bastante dele, acho que a gente tá numa fase que a gente precisa do máximo de afeição com as palavras, carinho, então eu gosto de usar ele pra essas coisas. Apesar de ter virado a carta do diabo aqui em cima, a gente abala o caso e vê essa aqui, que é a carta que a gente tem, que é uma carta muito comemorativa. Ela é uma carta gostosa, mostra assim? Isso, pode mostrar aí. Ela é uma carta muito gostosa, ela sugere uma comemoração, e ela sugere pessoas felizes se confraternizando. Isso o próprio desenho já mostra. Mas por trás dela, por trás disso tudo, ela tem uma conquista, ela tem um período de estagnação que foi superado, ela tem ali o amor agindo você, indo mais pelo seu coração do que pela sua razão. Então, a carta do dia marca que até o final do dia de hoje, eu imagino, ou até a mesma hora do dia de amanhã, aí umas 24 horas a gente tem aí, inclusive, um resultado positivo de algo que você vem esperando há muito tempo. Se a gente associar uma a outra, eu tô pegando aleatoriamente que não vai ser adediado, que não foi. Só não fique em dúvida, pelo sim, pelo não vai, vai com medo mesmo, se joga, porque agora é um momento em que a dúvida vai atrapalhar essa vitória, e já não é pra ter dúvida, porque a dúvida já teve por muito tempo na sua cabecinha, no seu coração, hora da gente... Ó, aquilo que tava bom fica melhor ainda. Boas notícias até amanhã, inclusive, acredito depois das 10 da manhã, alguma coisa que você ficou na dependência da resposta de terceiros vai chegar até você e um convite pode aparecer pra você aí mais três dias contando de agora, não sei que dia é hoje no dia que vai, mas três dias contando de agora, aqui tá marcando que você vai ter que arrumar a tua rotina, porque a tua rotina já não vai caber mais com uma novidade que vai acontecer e vem aí de uma pessoa bem especial, aqui marca tom de cabelo, puxa pra um cabelo mais pro claro, tá? Mas é pintado, não é de verdade. Maravilha aí, isso aí, só pra gente entender, quando você tira essa carta geralzona assim, funciona pra todo mundo mesmo? Ela é atemporal. A gente tem um grupo que é engraçado que ele foi se criando faz tempo, né? A gente chama de grupo VIP. E o que acontece? Eu comecei nas minhas lives tirando todo mundo, ai, tira uma carta pra gente, e a gente chamou de geral. No dia seguinte era um bombardeio de mensagem, serviu pra mim, serviu pra mim. Então você fala assim, ah, você vai ter um reencontro, você vai ter uma reconciliação ou algo que você tava como perdido volta pra você. Pra um, é o marido. Pro outro, é o chefe que te abrigado e te procurou no outro dia. Pra outro, é o filho que tinha dado uma resposta torta e veio te pedir desculpa. Então ela é atemporal e a gente procura colocar a mensagem de uma forma ali, na parte linguística, de uma forma geral, que atinge todo mundo. E funciona. Pra algumas pessoas não, sempre tem as que são mais ranzinza, né? Pra esses nada funciona, nunca. Mas você acha que a energia da pessoa não é compatível com a parada? Não, e principalmente as pessoas que entram no processo de negação, né? Tem um consulente que você vai ler e ele faz assim, ó, senta. Agora não sentam mais na minha frente porque a gente lê por... Online? É, graças a Deus. Mas às vezes senta assim, né? O que que tá esperando? Tá esperando receber aquilo? Tá esperando o quê? E pra essas pessoas mais resistentes, ranzinzas, aí as coisas demoram. Eu não digo que não acontecem, mas demoram mais pra acontecer. Sei, existe uma resistência até pra fluidez das coisas, né? Trava tudo, né? Maravilhoso. Só deixa eu te perguntar mais algumas coisas desses baralhos aí. Você escolhe cada um em determinada situação, né? Eu percebi que você escolheu esse aqui. Até saiu cartas que eu fiquei falando, porra, isso aí é tudo a ver com amor, mas não sempre, né? Não. Isso aí é uma coisa que depende muito da sua leitura, do que você sente na hora que você tira a carta, é isso? Aqui, por exemplo, pra uma proposta de trabalho que a pessoa tá esperando, de repente, porque ali tinha uma espera que era atingida, pode ser uma forma de abordagem afetiva. Se fossem cartas mais truculentas, então tá, ligou, você tem que comparecer aqui na quarta, porque não sei o quê. Desse jeito, é assim, nossa, a gente gostou muito da sua entrevista, você atendeu todas as nossas expectativas, estamos esperando, aí ela chega, tem um cafezinho, tem uma coisinha. Então, são cartas afetivas. E aí, esses próximos 24 horas, por isso que se no final a gente fizer uma geral pra semana, também pode ser legal. Sim. Essas 24 horas, elas estão bem protegidinhas, né? Eu recebo, né? Eu mando pra vocês e recebo. Mas quando você tira, e foi uma parada super amorosa, assim, eu imagino que você, como você faz uma parada com energia, e tira cartas, tipo, durante o ano todo, eu sinto que você consegue medir a qualidade do ano e as boas coisas que aconteceram no ano das pessoas, porque você tira pra várias pessoas. Por exemplo, vou te dar um exemplo, se você pegar mais ou menos a média das cartas que você tirou esse ano pro ano passado, você sente que esse ano foi melhor ou pior que ano passado? Foi muito melhor, muito. Ainda tem pessoas que estão naquele processo da ponte entre o ponto A e o ponto B, porque não efetuaram o aprendizado necessário, então ainda não atingiram, mas a maioria das pessoas que se lascaram na época da pandemia, e que estavam assim, sabe, inútil, estão tudo já se recuperando. A gente teve casamento que foi odiado, vocês não tem noção do que foi esse pesadelo. É casamento, a pessoa, é uma expectativa de uma vida inteira, estão tudo casando agora. Então, esse ano tá bem melhor e eu acredito que o outro ano vai ter melhor ainda. Uma coisa que eu lembrei agora, que eu achei interessante conversar com a galera, é sobre o Mercúrio Retrógrado, que é o vilão da vida. A gente teve ele entre o dia 14 e acho que dia 2, se não me engano, só que ele está estacionado até dia 6, então não é pra sair fazendo uru que ele ainda não saiu da urucubaca, não. E ele é um mercúrio que ele dá, as pessoas não conseguem se entender, eu falo uma coisa, você entende outra, daqui a pouco a gente tá brigando. Ele causa isso e ele causa problema nos utensílios eletrônicos. Para vocês terem uma noção, minha geladeira pifou, a gaveta do gabinete da cozinha caiu toda, despencou, e o meu fogão explodiu, não foi pequeno, eu filmei, saiu voando vidro pra todo lado. E aí, como é que foi que eu agi? Sabendo que o Mercúrio Retrógrado é um teste de resistência pra gente, que aí entra essas pessoas que ficam assim, que as coisas nunca acontecem direito pra elas, eu falei, quer saber, eu nem vou consertar isso no Mercúrio Retrógrado, tô sem cozinhar. Tô há dias. Ai, food todo dia. Ai, food, por quê? Porque eu falei, se eu consertar e me render a essa situação negativa, eu vou fingir que eu não vi, botei uma toalha em cima de tudo que tava quebrado pra não me irritar, aí você fala assim, não, a pessoa é louca? Não, a gente tem que se adaptar às circunstâncias, senão eu estaria brigando com os meus filhos, brigando com os gatos, xingando todo mundo, e essa flexibilidade no mundo de hoje, ela é super necessária. Não vou consertar no Mercúrio Retrógrado, não vou, vou consertar semana e semana. É dia 6 de outubro que acaba. Isso, essa semana, no nome de Jesus. E o Mercúrio Retrógrado acontece mais ou menos quantas vezes por ano? Tem um número? Umas três ou quatro vezes por ano. E é um período de... Ele come, mais ou menos uns 15 dias, ele come... Não, tem mais. Eu não sou muito boa disso, eu sou péssima. Mas eu conheço as famas das coisas, né? Sim. E o Mercúrio, gente, ele é terrível. Nos primeiros dias você não sente tanto, mas depois começa... Intensificar. E ele intensifica justamente na área que você menos queria ali naquele momento. Eu não tinha uma outra coisa que poderia ser pior do que atrapalhar meu dia a dia. Então foi isso que aconteceu. Mas pra algumas pessoas vai dar briga, vai dar gente se pegando dentro de casa com assuntos pequenos. E aí, graças a Deus, ele tá cantando pra subir. Não sei se esse ano tem outro, mas espero que não. Fogão explodindo, foi tenso demais. Uma coisa que eu ia te perguntar é... Todo mundo fala muito de Mercúrio retrógrado, né? Que é um período complicado aí pra galera, em termos de energia e tal. Mas tem um período que é muito bom. Esse período muito bom, eu nunca ouvi falar, é Saturno avançado. Precisa falar com quem entende astrologia. Porque eu só entendo Mercúrio retrógrado porque eu odeio ele. Então eu fiz isso, eu criei esse negócio de só olhar no calendário esses períodos pra ver quando que eu tenho que não fazer nada. Pra se proteger. É, ficar ali blindada, né? A gente... Ele é bem complicado. E aí, ele bate muito com essa... Por que que eu quis trazer ele, apesar de não ter a ver com o assunto? Porque essas pessoas que elas são mais inflexíveis e intransigentes, elas, geralmente, numa situação dessas, elas batem de frente. Elas tentam combater, elas ficam reativas. E existem momentos que a gente não pode. Então, pro tarô fluir, pro que a gente vê nas cartas acontecer pra aquela pessoa, ela tem que aceitar. Certo. Eu quero. Às vezes a pessoa me dá liberdade, eu falo, pode parar de reclamar. Diga, eu aceito, eu recebo. Aí ela, eu recebo, pronto. E aí, fluir, né? Sim. Ó, eu queria ir pra chicotada. Você quer explicar pro pessoal como é que vai funcionar esse quadro aqui da Selena, não? Gente, a chicotada é um negócio que funciona nas meus lives, mas eu não sei se funciona ali, a gente tá testando, né? Que é sempre uma coisa que eu puxo da minha cabeça, do meu coração, que é algo que tá atrapalhando as pessoas naquele momento, né? As minhas lives são lives de oração, é outra pegada. Mas, é... Eu pensei numa coisa, pra falar essa semana, dado algumas notícias que eu tenho visto de relacionamento. Tá, certo? Eu não sei, porque eu tava no mais perto possível aqui, eu acho. É porque, sabe, eu tenho trauma, porque eu sou aquela que entra na loja e cumprimento o manequim. Dá bom dia pro manequim, depois passo... Então, eu tô sentindo essa presença aqui. Eu tô me sentindo... Acuada, né? É. Tô achando que eu tenho que ter uma relação mais íntima. Então, eu tenho sentido... Então, pra cada semana, de repente, pegar o tema que tá afetando aquela semana de uma forma grande. E dois temas me pegaram muito, vendo, né, os escândalos, as coisas assim. Que é, a gente tá em semana de eleição, né? A gente teve o primeiro turno agora. E outra coisa que eu vi foi sobre relacionamentos tóxicos e como eles se mantêm, como eles adoecem as pessoas. Aí, eu pensei em falar um pouquinho das eleições, mas não focando em candidato, ou em quem ganha ou quem perde. Galera, o respeito, ele cabe em qualquer bolso, como dizia minha avó. Eu tava lá no colégio pra votar e teve o bug da biometria. Não sei se é onde vocês votaram. Ah, sim. Teve muita fila por causa disso, né? E, assim, lá onde eu voto, é o lugar que você chega, eu voto e vai embora. Aí, nesse bug, você começa a conhecer as pessoas. É um experimento social. Então, você tem aquele pai que leva a criança pra votar, como eu fiz com o meu filho. Aí, do lado, tem um que tá reclamando. Olha que responsabilidade essa pessoa botar o filho pra votar. Ué, porque você é um ranzinza. Porque o meu filho se sentiu super bem cada vez que ele apertava e ouvia o barulhinho. E eu fazia isso com o meu filho mais velho. Hoje, meu filho nem tem... Ele foi votar porque ele quis. Acho que ele nem tinha título. Eu não sei o que aconteceu. Mas ele ficou feliz em fazer isso. Então, a gente ensina todos os dias as pessoas sobre o respeito quando a gente respeita. Então, eu vi pessoas furando fila. Eu vi pessoas... Uma, não. Acho que a minha umas dez fizeram. Eu vi pessoas se xingando e é desnecessário, sabe? Independente de quem ganhe essa eleição, a gente tem que torcer pelo nosso país. Deus ilumina. Deus usa as pessoas. Então, às vezes, você não gosta da proposta daquele candidato. Não esquece que Deus tá acima das coisas. Se a gente rezar e pedir, eles serão iluminados pra fazer o que é bom. A gente tá muito carente. É um povo que passa umas dificuldades absurdas. As pessoas falam de causas sociais, mas elas têm que se enfiar em causas sociais pra saber. Porque é muito fácil falar quando você não vai lá debaixo de um viaduto conversar com uma pessoa e saber a história de vida dela, como eu já fui inúmeras vezes. Então, as pessoas precisam parar de falar e fazer. E parar de agredir e ter mais empatia. Pronto. Chicotada. É isso. A chicotada de hoje aí pra você ficou causando na eleição. E é isso. No final do dia, todo mundo quer a mesma coisa que é todo mundo bem, né? Todo mundo ganhando melhor, todo mundo botando comida na mesa, todo mundo em paz. Mas aí, agora lógico, como a gente vai chegar lá é que é o problema. Porque as pessoas acham que tem a resposta na mão. E eu acho tão absurdo que a verdade é que a gente conhece muito pouco. A gente sabe a ponta do iceberg da política, né? O que acontece lá dentro é... A gente não tem nem como saber. Quando a gente sabe é que já aconteceu faz muito tempo, né? Então, maravilha essa chicotada da semana. Lembrar positivo, sabe? Pra quem quer que entre. Não importa. Deus tem armas pra usar as pessoas. Eu vejo, sabe, às vezes líderes religiosos. Tem os que são maravilhosos e tem os que são umas pestes, né? E aí, a gente percebe Deus usando as pessoas más pra fazer excelentes conduções. É como se elas conseguissem fazer coisas brilhantes e sendo horripilantes por dentro. Então, esse poder, ele é muito grande. Então, quem vencer, que faça o melhor. E já começa pela gente, né? Porque fala dos outros e não faz dentro da nossa casa aquilo que a gente quer que o outro faça fora. Agora, vamos arrumar aí, vamos educar as crianças, vamos criar um ambiente gostoso, feliz, harmônico dentro de casa. E depois expandir pra rua a energia que a gente tem por dentro. É, e eu imagino que deve ser muito engraçado, porque você deve ter vários consulentes. E aqui, às vezes, acontece, por exemplo, no programa da Vandinha, que a pessoa tá buscando paz na vida dela, mas ela tá a ti. Cara, cadê minha resposta? Cadê? Vocês não tão... Você fala, cara, o começo da tua paz, você já... É você, né? Se você tá querendo uma resposta fora de você, ah, essa paz, o cara quer o país, um lugar melhor. E ele tá furando fila, quer dizer, ele é o primeiro a deixar o país pior, né? Mas, enfim. Eu queria, e se você achar uma boa ideia, irmos pros signos, né? Que eu sempre acho uma parada muito interessante, assim, a Selena vai tirar aqui algumas cartas e vai falar um pouco da semana, do signo ou do dia? Como que funciona? Ai, não sei porque a gente vai testar hoje. Você que manda, eu tô aqui... Eu não mando nada. Porque eu acho que as pessoas gostam de saber aí o que vai rolar e as características dos signos também, né? Pra enfrentar as coisas que vão rolar aí durante a semana. Vocês dizem depois se funcionou, se deu certo, pra gente poder ir aprimorando. Porque o que eu vou fazer? Uma coisa que a gente aprende lá no meu curso é que a gente doutrina o baralho pra tirar carta. Então, não é assim, dez cartas porque a gente vai fazer a crucelta. Joga a carta pra... Não, a gente doutrina. Então, como agora eu quero uma resposta rápida pros signos pra gente não tomar muito tempo, então, o que eu vou contar pro baralho? Eu vou contar que eu vou embaralhar ele, eu vou cortar ele no meio e fazer a ordem dos signos puxando duas cartas pra cada. Então, ele entende que como eu dispuser ele na mesa, ele vai ter que me trazer as duas cartas pra cada signo do jeito certo. Então, sempre a gente conta pro baralho o que a gente quer dele, né? Antes de fazer a tiragem. Então, eu quero duas cartas pra cada signo, pra fazer uma coisa breve. Eu vou cortar o baralho agora. E aí, como você quer que eu faça? Tire-as de cima ou fique caçando a carta? Conta o que você quer. Tem alguma diferença específica ou só a mecânica da coisa? A forma que eu contei pro baralho que eu queria, ele já entendeu que a gente pode ir na ordem dos signos. E eu já cortei. Então, se eu puser aqui e for tirando duas de cada, pode ser tranquilo. Então, vambora. Vamos duas de cada aí nesse esquema. Começando por Ares, então. Vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça a ordem, mas acho que sim. Começando por Ares aqui, a gente tem o seguinte. Como sempre, né? Tomar um pouquinho de cuidado com o impulso. Mas prestar atenção às pessoas que estão abaixo da hierarquia. Pra não acabar oprimindo essas pessoas e gerando nelas um desconforto desnecessário. Porque eu acredito que você, inclusive, possa fazer isso com pessoas que você goste. É só por impulso. E é uma mania. É sempre uma coisa que acontece da mesma forma. Depois de Ares, a gente tem Touro, que tá dizendo que é pra tomar um pouquinho de cuidado com pequenos acidentes. Eu acredito ali numa dispersão também de ideias. Pessoas tentando fazer a cabeça durante essa semana, a sua cabeça. Tenta não mudar de opinião, porque não é hora agora, tá? E as pessoas que fazem a cabeça são pessoas amistosas. Então, a gente se confunde. Não é hora de mudar de opinião. Gêmeos. Aqui as cartas marcam como se alguém precisasse ser substituído dentro do ambiente de trabalho. Mas não vejo você tendo poder pra fazer essa substituição. Teria que partir de uma outra pessoa. E ali ela vai estar indisponível. Então, eu sugiro que vocês olhem o X, igual na aula de matemática, pra poder resolver a equação. Não se deixa levar por essa pessoa que vem te atrapalhando. Porque em breve alguém vai vir e vai resolver esse circo todo, tá? Não toma atitude nenhuma pra você não se prejudicar. Câncer que é o meu signo. Pra variar, vem um eremita aqui. Ali, ó, pra câncer, eu acredito que a gente precise ter usado a nossa sabedoria. E confiar mais naquilo que a gente conhece do que no que as pessoas tentam nos passar. Eu acho que tá faltando um pouquinho de autoconfiança aí nessa semana. Mas isso tudo vai ser suprido. Aqui tá marcando que na casa, na parte das amizades, são amizades sinceras. Dá pra gente confiar. Mas confiar bastante na nossa essência também, que é ancestral. Que é uma coisa grande de muito tempo. E que precisa ter o seu devido valor. Leão. Bastante notícia boa pra Leão. Você tá vendo que todos eles estão saindo com um rei ou uma rainha ao lado? É. Eu acho que essa semana é uma semana de muitas trocas. Muitas conversas pra todo mundo. É como se fosse uma semana de troca. Eu não sei que semana que vai ao ar. Mas é atemporal, então vai funcionar. Então aqui tá marcando que nessa semaninha especial, o Leão pode ficar mais exibido do que o normal. Eita! Porque já é por natureza. Isso aqui tá dizendo que tudo bem, que essa semana vai ser uma semana de você poder se comportar entre pessoas que você confia. E que podem não achar que você é soberbo. É uma época de brilhar. Depois de Leão vem virgem. Aqui a gente pode ter alguns probleminhas de saúde relacionados a fígado ou vesícula. Alguma dor de cabeça que pode aparecer. Do nada. Mas não vai ser problema nenhum. Aqui as cartas marcam que existe um pouco de estresse. E também deixar de lado um pouco a necessidade de administrar a vida dos outros. Pra que você também não sofra de problema de saúde por conta disso. Depois de virgem vem Libra, né? Pra Libra. Aqui a gente pode ter uma fala de alguém que volta pra trás. Ó, você vai ter um aumento de salário tal mês. Ó, já não vai ser esse mês, vai ser tal mês. Ó, você foi convidado pra uma festa que vai ser tal dia. Não vai ser exatamente assim. Ou não vou poder te levar de carona. Alguma coisa te deixa um pouco irritada essa semana com algo que foi planejado. E volta pra trás. Mas depois as coisas se ajeitam, tá? Então não precisa ficar estressado não. Porque é que tá marcando um pouquinho de estresse, tá? Depois de Libra a gente tem Escorpião, é isso? Eu precisava de um script. É, eu acho que sim, mas posso conferir. Paulinho que sabe. Eu acho que a gente passou... Virgem, foi? Foi. Então tá certo, é Virgem, Libra e Escorpião. Escorpião. Que é Cavaleiros do Zodíaco. Pra Escorpião, a gente tem uma vitória aí de alguma coisa que vem se arrastando. E aqui é como se você, você de Escorpião, se sentisse assim, com a faca e o queijo na mão durante essa semana. Alguma coisa chega como se fosse um presente. Não é um presente. É como se fosse uma oportunidade, mas ela carrega um tom material. Você pode receber um papel, alguma coisa que indique que você recebeu esse presente, essa indicação, essa nomeação. É uma semana bem legal aí pra Escorpião. Eu sou de Escorpião. Depois... Eu sou de Escorpião e a semana é semana de salário. Tá bom. Então vai vir espécie. Vamos nós agora, hein, que eu sou Sagitário. Sagitário. Aqui, ó. Pode dar uma preguicinha aí nos próximos dias, uma preguiça de resolver coisas. Ela passa, tá? É só no começo. Mas é como se você tivesse um pouco mal-humorado com as pessoas e achando que as pessoas são meio lerdas. E, de repente, você falando, não vou fazer isso, não vou fazer. No final, você acaba fazendo e acaba dando certo. Então é pra você dar atenção pras coisas que te irritam, porque elas estão pra serem resolvidas e por você mesmo. E vai dar certo. Eu vou ter que pagar o salário, né? Então. Ali, Sagitário, depois vem Capricórnio, né? Isso. Pra Capricórnio, a gente tem aqui pessoas criando obstáculos na comunicação. Ai, fala uma coisa, entende outra. Ai, não vou mais conversar com fulano. E tal. Pra você usar de afetividade com essas pessoas. Porque elas vão jogar na cara e dizer que se não existe uma comunicação boa, é por sua causa. E eu não vejo que seja totalmente. Aqui marca que é como se fosse dos dois lados. Mas as pessoas vão agir de forma meio vitimista, jogando a culpa pra você. E é só você agir de forma afetiva que as coisas se resolvem. Pra Aquário. Aqui tá marcando pra cuidar da parte espiritual, porque a inveja pode tomar conta aí essa semana desse signo. Também nada muito nocivo. Mas isso pode gerar descompensação de humor. De manhã tá de um jeito, de tarde tá de outro. Aí bota a culpa no signo, vai de Aquário, mas não é. Aqui tá marcando o rubaca mesmo. Então toma um banho de... Não toma um banho de sal grosso, não. Dessa vez toma de casca de alho, que eu acho que pode ser melhor, tá? Aquário, depois vem... Eu achei que a gente tinha chegado em dois. Não, já foi. Já foi. Aquário, peixes então. Peixes. Peixes. E aí a gente já fez ares, então a gente finaliza com peixes, né? É isso. Aqui, ó. Você pode se sentir um pouco em dúvida sobre caminhos, você que é de peixes, de mãos atadas por algumas coisas, mas não vejo você ligando muito não. Aqui tá marcando como se você falasse, ah, que bom que eu tô de mãos atadas, assim eu evito a fadiga. E ao mesmo tempo as cartas dizem que não é pra agir assim. Então tenta tomar cuidado, assim, com deixar as coisas serem resolvidas pela vida e não por você, porque isso pode gerar algum desconforto, nem tanto, mas é como se fosse um desconforto depois as pessoas falarem, poxa, mas se eu tivesse dito, teria sido desse jeito e não do jeito que foi. Então tenta se posicionar um pouquinho nessa semana, não vejo se posicionando, mas tenta. Maravilha. Uma coisa que eu ia te perguntar é que as cartas são de origem cigana, né, pelo menos as que você lê geralmente. Esse daqui. E os signos, como que eles se encontram, assim, eles têm uma congruência, assim, de coisas? Ou você só usa a carta pra consultar o signo? Fazer uma previsão. É, né? A gente usa como se fosse uma forma divinatória, que nem os astrólogos, eles vão olhar que planeta que tá aqui, o que que vai aqui, e eles vão acertar, obviamente. E aqui a gente faz de forma divinatória, uma energia. Qual a energia pra aquele signo que vai ser melhor? E você tem preferência por signos? As pessoas que você conhece geralmente têm um signo específico que você gosta mais? Eu me dou bem com os signos que todo mundo se dá mal. Mas é porque eu sou canceriana, né? Canceriana é conciliador. Então, todo mundo tem muito medo de Capricórnio, de Escorpião, me dou super bem com esses signos. E não tem uma preferência, assim, né? Porque todos têm um lado xarope e todos têm um lado que é super legal. Porque tem aquela balança, né? O cara é um signo maneiro, mas o ascendente dele é meio ruim. Isso. Ele tem um equilíbrio, né? Isso. E você é... Qual é o seu ascendente? Eu sou câncer, que deveria... Eu deveria ser uma pessoa insegura, que eu deveria ser... Sensível, né? Super sensível. Sensível eu sou. Mas a parte da insegurança, eu já comecei a mudar isso de uns tempos pra cá. Eu tenho ascendente em Leão e Lua em Ares. Então, eu fui muito impulsiva ao longo da minha vida. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. E fiz muita burrada. Então, tem a ver com esse lado do Ares, né? E de vai e tal. Só vai. Vai. E aí, então, eu não pareço tanto canceriana, né? As pessoas olham e falam, gente, mas canceriana fazendo isso, é... Sim, eu fiz isso. E dá uma misturada, né? Bom, o que eu ia te sugerir é... Se você fala se é uma boa ideia ou não, de a gente colocar a Cláudia Raia ali na tela. Porque a Cláudia Raia está esperando um neném aí, com uma idade que ninguém esperava, né? Ela está com 50, é isso? Ou mais? É, eu vi, eu vou por 55. É, 55. Ela está com 55 anos, vai ter bebê. Eu acho que ela já estava ali quase esperando a menopausa e vai rolar um bebê. Eu acho que ela já estava até despreocupada, assim. Falando, não, pode ir. Vamos que vamos, que aqui acabou a fábrica, né? Eu vou dar uma olhadinha na energia, mas já de antemão, é uma coisa que é importante a gente pensar hoje. Muitas pessoas estão deixando para ser mães mais velhas e isso tem sido bom. Porque já existe uma maturidade muito grande e às vezes o corpo da gente não acompanha, mas também a ciência e tudo isso, e ela que tem uma vida saudável, o corpo dela acompanha até o que ninguém acompanha. Que linda, né? E também é de esperar dela que ela faça os projetos sempre muito milimetrados e tudo certinho, porque é da personalidade dela, né? Então, vamos dar uma olhadinha na energia, mas eu tenho certeza que ela dá conta. Isso não tem mais nada. Deve ter sido um choque, hein? É que nem ter filho com 18, eu imagino, assim, no choque. Mais ou menos, né? A mesma coisa. Só que de outro jeito. Eu já me questionei muito sobre isso. Eu tenho 48 anos e eu gostaria ainda de ter mais filhos, né? Mas eu me questionei bastante. A vitória total, ali eu acredito que ela vai ter um equilíbrio muito grande fisicamente pra cuidar dessa parte física, de repente, ai, será que vai dar tudo certo? Vai dar tudo super certo. Aqui marca aí comemoração e celebração. Na verdade, essa criança é um resgate kármico. Então, se ela não tivesse de um jeito, ela ia ter de outro. Se ela não tivesse pelo próprio corpo, ia nascer talvez através de uma pessoa da família. Ia vir de qualquer jeito. De qualquer jeito, é resgate kármico. Ela vai ser muito, muito feliz. Eu acho que foi o projeto... Todos os projetos dela são monstros, mas esse é o mais monstro de todos. Perfeito. Maravilha. Então, aí vai ter sucesso nessa gravidez aí. É engraçado os irmãos, né? Vai ser praticamente tio com os irmãos aí, né? Porque o menino já tem, acho que, 24. O Enzo, o celular, já tem 24. Quando o moleque tiver 10, vai ter 34. Um irmão longínquo. Mas você consegue ver, então, que o filho, que ela tá esperando, vem de coisas de vida passada. Tinha que ser de algum jeito. Mesmo de forma natural, de forma artificial. Ou, de repente, vindo de uma outra pessoa da família. Mas tinha de vir... É como se ela tivesse ido buscar essa alma. Então, é isso que cria essa força. Que dá essa... Fala assim, ah, mas ela tem 55 anos. Mas, às vezes, pra ela vai ser mais fácil do que pra uma pessoa aí de 20. Sim. Por quê? Porque tinha que ser. Mas é uma aprovação? Ou é um, como ela gostou de dizer, é um dharma? No sentido de uma bênção? Que é uma relação entre esse bebê e ela? Que vai ser positiva e que vai melhorar a relação dela com ela mesmo? Ou é uma parada mais... Puts, vai ser mais tenso? Vai ser complicado? Porque ela tem que aprender certas coisas ainda, sabe? Vamos dar uma olhadinha. Mas eu, pelo que eu entendi do perfil da primeira puxada, a gente tem mais pra bênção. A carta da estrela marca... É como se fosse uma renovação pra ela mesma. Um falatório fora do comum e pessoas bem maldosas aí podem aparecer nos primeiros 3 ou 4 meses. Mas isso tudo muda. Tudo muda porque o povo vai ter que engolir. E vai ter que engolir bem engolidinho. Porque é como se ela desse um calabouco assim em todo mundo. Que eu acho que a elegância da Cláudia Raia é a etiqueta que vai atrás dela a vida inteira. Os projetos dela eu acho que dão certo por conta dessa elegância toda. Ela sai de rainha aqui, de princesa, de tudo. Depois que esse povo parar de falar, eles vão ser obrigados a falar bem. E aí que fica a vergonha, né? Igual a gente bloqueia a pessoa e tem que desbloquear. Eu sempre falo pras minhas consulências, não bloqueio, cara. Porque depois você vai passar mal vergonha desbloqueando. Não faz isso. Bloqueou aqui, vai ter que desbloquear. Maravilha. Então tudo certo aí pra Cláudia Raia que o pessoal ficou em choque. Eu fiquei em choque, pelo menos, quando eu ouvi a notícia. Porque eu sou um cara antenado na UOL Entretenimento, né? Uma das coisas que eu queria perguntar pra você sobre as cartas é... Cada carta eu imagino que tem um significado e você deve ter estudado isso. Mas eu entendo também que, dependendo da tiragem da pergunta, essa carta quer dizer alguma coisa diferente, certo? Sim. Como que você interpreta? É uma coisa de feeling? É uma coisa de cartilha? É uma coisa de você... Por exemplo, uma vez eu vi uma moça que era cartomante, que era taróloga, e que ela falou que às vezes ela tira a carta, às vezes ela via a carta. Por exemplo, ela tava tirando e a pergunta, vamos supor, era... Você terei sucesso na minha vida amorosa ou sei lá? E aí ela falou que veio pra ela uma carta na cabeça dela. Na época era... O que ela falou lá, ela falou que era carta... Não sei se essa carta existe, talvez eu tenha falado errado. Mas é imperador. E que isso significava grande sucesso, tal, tal, tal. Essa parada vem pra você? Ou você interpreta ou é um sentimento mais que quando você tira aquela carta e olha? Como que funciona pra vocês? A carta, ela é um veículo, né? Então, se não fosse a carta, daria pra gente, com o tempo de experiência que eu tenho, pegar esses objetos aqui e conseguir visualizar quase a mesma coisa. Então, é só você entrar no trânsito certo. Agora eu tô trabalhando com esses arquétipos. Agora eu tô trabalhando com esse baralho. Você consegue. É um veículo. É como se você tivesse que ter uma forma na mão de manusear alguma coisa que já tá na mente, no coração, na intuição. Eu leio assim. Agora, tem as pessoas que são os ólogos, né? Então, tarólogo, tudo que é estudioso daquilo. Então, eles fazem toda a análise do significado. Eu não faço. Mas é porque foi assim que eu aprendi. Certo. Mas é tipo um feeling, então. Isso. Tanto que no curso, o que a gente fala? Eu vou desenvolver a sua intuição. Porque se você quiser saber o significado de carta, só você lê. Que é mais, é tipo, essa carta significa isso, né? Isso. Mas aí, qualquer pessoa pode ser. Você concorda? Qualquer pessoa pode falar que lê carta. Então, o que eu faço? Eu bato muito de frente com eles nisso. Vamos desenvolver a intuição. Vamos desenvolver. Tem até uns barracos aí por conta disso, né? Já vamos aproveitar aqui um momento. Bonzinhos. Quem vem para o curso de baralho cigano intuitivo, não adianta vir com a mente formatada. Olha, a aula vai começar às sete, vai terminar dez para as oito e não vai. Não vai. Ah, porque eu vou lá para aprender significado de carta, não vai. Porque para isso basta ser alfabetizado, você consegue aprender. O que você vai aprender é desenvolver a sua intuição. E a primeira coisa é ser flexível. Então, eu vejo pessoas que vêm já lá na matrícula, no grupo e já começam a criar problema. Lembra do braço cruzado? Sim. Então. E aí, você já olha e fala, essa pessoa não serve, não tem perfil. Então, quando você pergunta, é intuitivo mesmo. E para você desenvolver a sua intuição, você tem que primeiro tirar a roupa que você veste para colocar outra. Enquanto você ficar com as mesmas amarras, as mesmas crenças, a intuição não vai te atingir. E isso difere as pessoas que você vai, que acertam um monte de coisa e as pessoas que ficam assim. Uma vez eu fui numa moça e ela olhava meu anel assim, última aliança. Ela falou, você é casada. Sherlock. Aí, para variar, estava sempre fora do peso. Você tem uma indicação aí para metabolismo. Você precisa perder peso. E eu assim, nossa. E no fim não acertou nada. Então, para você ser diferente, você tem que acionar a sua intuição. Gente, os meus alunos, eles adivinharam. Primeiro, eles mataram a eleição. Eu pedi para eles, não falei. Eu falei assim, vocês têm dois grupos. Falei, grupo. Vai escolher. Então, eles não sabiam se era time de futebol, eles não sabiam se estava plantando. Aí, eu falei, tem o A e tem o B. Eu quero características do A, e eu escrevi o nome do candidato aqui, e quero características do B. Primeiro, eles mataram o pau. Falaram tudo de bom e de ruim que tinha em todo mundo. Eu falei, agora eu quero saber quem vai ganhar. Vai precisar de uma segunda disputa de desempate e tal? Vai. Eles mataram a pau. Então, a intuição é muito legal. Que da hora. E eles não sabiam se estava falando de um jogo de futebol ou se estava falando de... Eu engano os meus alunos na hora dos enigmas por causa disso. Aí, no final, quando eu falei, eles... Então, aí a gente não tinha resultado. Aí, eu parabenizei eles essa semana, porque eles arrasaram. Igual aquele cara que ficava na mata, como ele chama? O... O Lázaro. Lázaro. Quando eu fiz pra eles a coisa, eu falei assim, ó, estamos falando de uma personalidade aí, e eu quero saber se é homem ou mulher. Começa assim. Aí, eles vão tirando, tirando. Meu, quando eu perguntei, eles disseram o horário que iria ser encontrado e disseram de que forma que ele chegaria. Se estava vivo, se estava morto, se estava com... Eles descreveram. Foi um show. Que da hora isso, né? E a intuição, porque o baralho não tem isso. E você, por exemplo, você trouxe aqui um dado, uma... Parece uma pirâmide, né? E... Isso aqui são os arquétipos, né? Então, aqui a parte da prosperidade e tudo mais, é a minha comadra e minha sócia que faz, são lindos. Ah, tá. E aqui, ó, tá vendo? Da alegria, da felicidade. O dado. O que que acontece? Quando eu tenho uma pergunta pontual pra fazer... Então, vamos lá. Você me pergunta se você vai conseguir, sei lá, fazer uma entrevista de trabalho, hoje de tarde, e você quer saber como você deve se comportar nessa entrevista e qual o resultado. O que que eu faço? Eu pego, eu tiro uma carta, de repente, pra sua entrevista, e eu jogo o dado junto pra gente olhar qual que é o obstáculo, qual que é a atitude que você deve ter. Nesse caso, o que que acontece? Nessa entrevista, você diz assim, Selena, como que eu devo me comportar? Primeiro, você tem que estar de uma forma bem elegante, mostrando que você é uma pessoa que não é despirocada. Então, a gente tem... É muito mais efetivo pra você, você chegar num lugar mostrando que você é um cara que tem a sua... Que tem opinião e que sabe fazer as coisas de forma segura, que não muda de ideia com muita facilidade. E a segunda coisa, que é interessante que o dado traz pra gente, é você não mostrar muita inquietação física. Então... Sim. Sabe assim? Por quê? Porque é como se isso fosse algo que fosse irritar... A pessoa que tá te avaliando. Ah, por quê? Porque a pessoa é analista diz que... Porque a pessoa é não sei o quê? Não. Porque a pessoa se irrita e não vai com a sua cara. Entende? Então, é que a gente orienta. O dado ajuda a gente a orientar. O dado, então, na verdade, ele é um auxiliar do baralho. Isso. Eu uso como. Então, cada um tem uma técnica. Certo. Cada um tem um método. Eu uso runa no atendimento também. Então, depende. E esses outros objetos você utiliza de alguma forma ou eles são pra manter a energia? É pra trazer força, pra, de repente, quando a pessoa tá despejando na gente, que isso acontece muito nos atendimentos, uma mágoa ou alguma coisa, a gente também tem que se proteger desse sentimento, né? Então, o que eu faço? Eu visualizo coisas alegres, visualizo coisas brilhantes pra não me deixar levar. Por quê? Eu tenho que ser empática, claro, sempre sou. Mas se eu ficar mais triste que a pessoa, eu não consigo render o resto do baralho. Então, eu tenho que me blindar um pouco. Sim, aí você tem que estar com a energia equilibrada até pra não ter uma influência no que você vai dizer pra pessoa, né? E ficar contaminada. É meio hipnótico, entendeu? Então, eu fico olhando, tá vendo? Eu fico assim, fico tentando ficar na minha vibe. Fica na sua vibe pra você conseguir dar conta do resto. Depois acaba a consulta. Se quiser chorar comigo, a gente chora. Mas no começo, a gente tem que manter. Então, eu pego coisas com brilhinho, tá vendo? Que vai fazendo assim, ó. Sim. E vai brilhando. Porque você também vai entrar no campo energético da pessoa de uma certa forma, né? E não tem como. Se a pessoa ainda vai te consultar, eu imagino que geralmente ela vai com problema ou chateada ou triste. Porque quando tá tudo certo, a pessoa geralmente não vai, né? A pessoa vai quando deu o shabu já que deu problema na relação ou no trabalho ou alguma coisa desse tipo. Então, eu imagino que seja bom você também ficar na sua vibe. Isso, manter. Eu tenho pessoas que vão, que estão bem. Elas fazem a consulta anual. Se fosse um exame, como é que chama esses exames? De rotina, sim? Isso, de rotina. E elas estão... Tem as que são, que nem eu, quando eu vou na igreja, né? Todo mundo pergunta. Ai, você tá com algum problema? Não, eu não tô. Eu gosto de ir na igreja. Então, eu acho que nesses casos, a energia que ela passa pra mim e que eu sinto, eu me sinto bem quando acaba a consulta, eu me sinto leve. Tem, mas a maioria dos casos a pessoa tá chateada. É, né? O que eu ia te falar, antes da gente ir pra carta da semana e tudo mais, é que eu vou chamar esse quadro agora, acabei de batizar, de carta fora do baralho. E você falou, antes da gente começar, da história da laje. Eu gostaria que você contasse essa história, porque pela sua cara a história é boa. É, boa não. É, é boa de contar e de sair correndo. Eu tava falando ontem, né, no grupo de um projeto aí, ah, mas eu tenho que voltar pra casa cedo, eu tenho família. Eu falei, eu também tenho, eu tenho dois filhos, tenho seis gatos e tenho um monte de fantasma na minha casa que eu tenho que administrar, porque a minha casa é meio mal-assombrada, né? Então, essas histórias mal-assombradas, elas acontecem bastante comigo. E nesse caso, eu vou contar mais ou menos o que eu lembro, o que eu tentei esquecer. É, foi uma pessoa que foi em casa pedindo, foi, na época, ela vinha em casa, não era por vídeo. E ela falou assim, eu quero fazer aposentadoria por invalidez. E é uma moça jovem, super saudável. Quando eu puxei no baralho, eu falei assim, não faz isso. Porque se você fizer isso, você vai ter algo muito grave que pode te acontecer. E na minha cabeça, era como se ela fosse ganhar um castiguinho, porque ela tinha saúde, ia tirar a aposentadoria de outra pessoa. Ali, aparentemente, tinha um laudo que ela ia ter que meio que forjar e dar uma exagerada. E ali, então, quem falou comigo, não sei se foi a minha intuição ou se foi o meu juízo de valor. Porque na minha cabeça, ela não tinha que se aposentar jovem. Mas, na verdade, a minha intuição estava dizendo a mesma coisa, só que de outro jeito. Eu disse pra ela, não faz isso, porque isso vai te causar um problema enorme. E eu vejo que se você se aposentar por invalidez, você vai se aposentar de verdade e você não vai trabalhar nunca mais. Não, mas eu já vou ter uma empresa. Eu falei assim, eu não vejo, eu não vejo você fazendo mais nada. E foi isso que eu falei pra ela. E passou o tempo. Daqui a pouco, um homem entra em contato com a minha assessora e fala assim, e ele aparentemente bebaço, assim, né? A voz. Eu queria notícias da minha esposa, porque ela morreu. A da invalidez. Certo. Eu queria notícias dela, por favor. Ela contou tudo que a Selena falou na consulta. Eu queria muito saber como é que ela tá, o que tá acontecendo, por que isso aconteceu. Inclusive, a Selena disse que ela teria uma coisa muito grave se ela se aposentasse. E ela conseguiu se aposentar. Falei, não vou, não quero saber, porque vai acontecer igual o Ghost, né? A mulher vai lá, um monte de vitasmas, mas depois vai querer falar comigo. Falei, não vou. Aí, nisso, deu uma semana, dez dias, o filho. Muito alterado. Aparentemente droga, porque a gente tinha aquela voz fracionada, aquela coisa meio assim, né? Eu queria falar que não foi de propósito. Não foi de propósito que aquilo aconteceu. A gente só discutiu, como se eu já soubesse o que tinha acontecido. Ele imaginou que eu tivesse visto a cena. A gente só discutiu e ela caiu, ela caiu da sacada do prédio, mas não foi de propósito. Eu tô toda empiada enquanto eu falo. Então, agora, na minha cabeça, porque eu nunca fui tentar saber o resultado disso, ela foi empurrada de uma sacada. E parece ali que no discurso do marido tinha um lance de que a aposentadoria teria sido o pivô. Então, muito roteiro de filme de terror, né? Eita! E aí, você falou, meu, vou ficar longe disso. Saiu correndo desesperado. Falei, não atendo mais, não quero saber. Tem uma boa, né? Igual o Gosto, tem uma boa vida, tem uma boa morte. Aquele abraço, hein? Tchau. Meu, isso é uma das coisas, né? Tem várias coisas. Casa de polícia, hein? Eu gostei do nome do quadro aí, porque faz todo sentido. Carta fora do baralho. Ó, antes da gente fazer a da semana, eu pensei da gente tirar uma pro Planeta e pro Projeto Farol aí, né? Que eu acho que é o projeto que você tá entrando com o pessoal aí. Pra quem não sabe, a Vandinha Lopes vai estar nesse projeto, o Edu Scarfone vai estar no projeto, o Wagner Borges e talvez mais pessoas. Lógico, além da Selena que já tá, que você tá assistindo, é porque você já sabe, não é? Então, vamos ver aí as cartas pro Projeto Farol, que tá na tela aí, em tempo, hein? Que timing? Já peguei baralho afetivo, tá vendo? Boa. Toda mofadinha. Eu tinha uns oito anos quando eu comprei. Pera aí. Gente, esse cara fora do baralho é show, sabia? Você intuiu, entendeu? Eu tô falando que a intuição funciona. Ó, ele tem uma coisa árdua aí no começo, porque é como se precisasse ter um alinhamento e que tem sempre mudar esse alinhamento. Então, assim, conforme as propostas vão aparecendo das pessoas, um adequa aqui, o outro adequa ali. Então, tem que sempre fazer um recálculo da rota. Isso vai acontecer bastante vezes aí, tá? Durante o projeto. Mas ele é pra dar certo, tá? Num prazo de seis meses, aparentemente, acho que um pouco menos. A gente tem uma virada super especial e olha só que coisa louca, ó. Essas pessoas convocadas, isso é muito louco. Essas pessoas convocadas, elas são vindas do astral. É como se essa história já tivesse que acontecer, já tivesse escrita. Olha esse 10 aqui, ó. Isso já vem, isso que vocês conceberam é uma coisa que já tinha que ser. Esse 10 já é um contrato. Esse contrato não foi firmado aqui, assinado. Ele foi firmado em outro lugar. Ai, que medo. E aqui, ó, a gente tem que a virada pode ser uma virada muito especial, trazendo ali... Peraí que eu vou tirar mais algumas. Trazendo algumas pessoas tentando, de alguma forma, ou roubar a ideia, ou fazer ali algum confronto. Isso pode esperar, depois de uns seis meses. Mas não, não é grave. O papo protege. Ah, roubar a ideia, eu já tô até acostumada, viu? Roubar a ideia, convidar, dá uma alegria. Mas é o farol, né? Na verdade, quando a gente emana luz, a gente atrai as mariposas, não é? Ah, é, exatamente. Então, se vocês têm uma ideia boa, o inimigo percebe antes da gente. Bom, perfeito. Então, temos coisas aí positivas, né? Acho que seis meses, então. Mais ou menos. Mas por aí. Espero que menos, porque a minha ansiedade, menina, tá tacada. Mas vamos lá, pra encerrar esse programa maravilhoso. Você quer fazer uma tiragem de cartas pra semana da galera? Como que você quer fazer? Vamos fazer. Então, pra semana, pra vocês. Eu fiquei o programa todo com chiclete na boca. Gente, desculpa a falta de educação. Eu esqueci. Se eu falar que eu esqueci... Peraí. Peraí. Parar de sonhar e fazer acontecer, tá? As oportunidades estão aí e elas não vão ficar muito tempo. Essa semana, vamos colocar sete dias que foi o que eu pensei, tá? Essa semana, tudo aquilo que tiver embrionário, tudo aquilo que tiver ainda pequenininho, vai aparecer sempre uma pessoa pra injetar ânimo pra você dar andamento. E você tem uma tendência, nós, né? Porque ao geral, temos uma tendência a recuarmos. Não é pra recuar. Olha só. Tudo que tiver duvidoso, é pra gente dar uma de louco e ir com medo mesmo nessa semana. E aqui, a carta da linguagem dos sinais, ali sete de copas que aparece, é assim. Tudo que for falando com você vai ter um pouco a ver com as coisas que você vai ter que dizer sim, que você tá com medo. É uma semana de vitória desde que exista a atitude. E é que marca que tudo que é embrionário vai crescer, não vai estagnar e não vai te levar pra trás. Grandes projetos aqui, tá? Quem tá querendo mudar de casa, quem tá querendo mudar de escola, filho de escola, ou de repente mudar de instituição, todas as coisas que são mudanças grandes, tá favorecido pra você bater o martelo essa semana. Maravilha. Então, eu vi aí que teve uma tendência aí nas cartas, que é uma coisa muito interessante, que eu acho que as pessoas ficam muito apegadas, muitas vezes, que é aquela coisa do... Você tem um projeto, as pessoas ficam com medo de ir e de se jogar. Porque, lógico, todo mundo tem medo de se estrepar, como diria meu avô. De se ferrar ali, de colocar a cara tapa e tomar o tapa, né? E eu vi na carta, mais de uma vez saiu isso aí, essa tendência de tipo, ó, tá com medo meu filho? Vai embora. Que tá no momento de ir. E você sente que muitas pessoas, às vezes, vão te procurar por causa... Falta essa coragem pra se jogar? Porque eu acho que, é... Eu sinto, às vezes, que as pessoas ficam travadas no próprio medo, né? A paralisia do que pode acontecer depois. E eu acho que uma palavra de apoio e de força das cartas, geralmente, faz a pessoa ir pro... Faz. Principalmente quando ela já quer ir. Agora, quando ela não quer, ela ouve o que a carta fala e faz o contrário. Eu sempre falo, eu tenho as minhas consulentes arianas, eu falo, ei, você é ariana, tudo que eu falar pra você, você não vai fazer, né? Voou, no outro dia faz tudo diferente, né? Porque elas são emocionadas, né? Então, não é só esse signo, mas geralmente é o que mais me dá trabalho nesse sentido. A gente ri bastante, mas a carta impulsiona sim. Eu vou te dar até um exemplo meu. Eu tava pensando em mudar de casa e eu cismei-se do dia pra noite e eu liguei pra minha carta amante e falei, só mudo se você deixar. Ah, é? É a responsa, né? Dois dias sem falar comigo. Mas é só... É como se ela trouxesse pra você uma coisa que você tá com medo, mas você já sabe meio que a resposta, né? Sim. Só porque você quer confirmar, né? Confirma e funciona. Os oráculos são muito legais, assim. Pra quem sabe conduzir, conduz com amor no coração, conduz com verdade, com honestidade, meu. É uma ferramenta show. Tanto que quem vem falar pra mim, ah, isso é coisa do capeta, coisa não sei o que, eu falo, capeta na sua casa, na sua cabeça. Só porque eu ajudo muito mais gente do que você com as suas críticas construtivas. Sim. E a última coisa que eu vou te perguntar é quais são as suas expectativas pro seu programa aqui no Projeto Farol? Falar com a galera? Qual que é a sua intenção? Qual que é o seu objetivo, assim? Gente, é assim. A gente vai ter que ir combinando isso por semana, assim. A gente vai se comunicando pra eu criar isso. porque eu tô fazendo aquilo que as cartas disseram. Vai com medo mesmo. É isso, perfeito. Então, a gente vai criando isso aos poucos, que nem essa mensagem da semana. A gente pode combinar como que ela vai ser feita, se vai ser pra um tema em especial, pra um grupo em especial. Mas eu conto muito com o carinho de vocês e com as dicas, né? O direcionamento de vocês, que são incríveis. E a gente vai com medo mesmo. Maravilha! Você que tá acompanhando esse vídeo aqui, talvez não seja o primeiro episódio. Talvez você já esteja acompanhando aqui o programa da Selena e de todos os outros aí do elenco do Projeto Farol. Segue a gente, deixa o like e sempre lembrando aí pra você que a Selena vai ter um programa aqui semanal, todas as terças-feiras, às 10 da manhã. Se não for ao vivo, é gravado, mas geralmente deve ser ao vivo, tá certo? Então, muito obrigado. Acompanha aí o nosso Projeto Farol, que vai te dar uma luz aí, com certeza, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!